Cid Gomes leva tiro no peito e vai parar no hospital do Coração de Sobral, por pouco ele não morre. Cid Gomes leva tiro no peito e vai parar no hospital do Coração de Sobral, por pouco ele não morre. Cid Gomes leva tiro no peito e vai parar no hospital do Coração de Sobral. Cid Gomes leva tiro no peito e vai parar no hospital do Coração de Sobral. Cid Gomes leva tiro no peito e vai parar no hospital do Coração de Sobral. Cid Gomes leva tiro no peito e vai parar no hospital do Coração de Sobral. O projeto ainda está em debate na Assembleia Legislativa e eu acho que esse movimento tem uma conotação política muito forte. Inclusive aqui em Sobral, um dos líderes desse movimento dos amontinados, dos policiais que estão amontinados, que é o vereador, o vereador do PSL, bolsonarista, que está puxando esse movimento aqui. E aí